Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador vai acompanhar pela Nova TV alguns friburguenses que vieram com o sonho de participar de um programa de TV a fim de reformar o seu veículo. É uma disputa acirrada em que, ao final, um é escolhido. Raul Maksunyama, qual é o clima? Porque a gente passou pela via pública uma grande movimentação desses veículos a participar desse programa de TV de abrangência nacional. Afirmativo, Marconi, bairro de Olaria, cidade de Nova Friburgo e a expectativa é bastante positiva. São muitos sonhos aqui que se envolvem, pessoas que passam a se conhecer, pessoas de diferentes distritos da cidade de Nova Friburgo, de diferentes bairros, locais distantes do centro. Estão todos aqui, passaram a noite nessa via pública, conhecida como Via Expressa, no bairro de Olaria. E alguns estão cansados, outros estão felizes de participarem. A esperança e expectativas são muitas de uma forma positiva, embora apenas um desses veículos será restaurado por esse programa de TV. Raul Maksunyama, então coloque alguns friburguenses, conhecidos nossos, inclusive a grande maioria, a fim de que possa falar dessa expectativa. Que motivo, Marconi? Esse é carro no quarto de exão sexta. Um F-350, do ano de anos 70, 20 anos. Estou dado. Jean, Jardim Califórnia, Fiat Uno, 85, já tem dois anos. Estou esperando que eu dou sorte, mas se não der sorte também, é só prazer de estar aqui, já está bom demais. Larissa, eu moro no bairro de Cata Senhora. Esse busquinho aqui, olha. Há mais de 20 anos. A expectativa é a gente ganhar, e esse cara aí fica pro bloco, a gente trabalhar nele. Minha amiga Adriele, que está aqui penteando o cabelo. Meu namorado Pedro, minha mãe, meus amigos João, Gustavo, do bloco, do Tcha Tcha Tcha. Júlio, rolaria, Fusca 69. A família já tem uns três anos. É grande, né? A chance é bem grande, tem muita gente também, né? Bastante carro velho, aí a gente vai tentar a sorte. Música Modo Catarceone, cara. Chegaste há mais ou menos 20 anos, cara. Cara, se valer a história, esse aqui é um candidato forte, aqueles bichinhos aqui têm história, não é pouca não. Maria Aparecida, aqui na rua Minas Gerais, em Alaria. É um Del Rey, vai fazer quatro anos agora. Ah, muito ansiosa, espero que ganhe. Pelo menos boa pra final, né? Meu filho, Willis, de sete anos, o meu afiliado, Otávio, e meu filho, Eduardo, de 11 anos, e a minha amiga, Leia. É uma alíria grandiana. Ah, eu espero ganhar, assim, conseguir entrar e ganhar, nove anos. Juliana, é um Fusca 77. Dez anos. Total, sempre quis, já mandei duas cartas e eu tô ansiosa pela presença dele novamente, que já esteve aqui, fez estar de... é uma pessoa, né, trabalhadora aí da cidade, e a gente espera que seja... tenha uma nova oportunidade, né? Géssica, me olharia aqui no Bela Vista, próximo aqui. É esse golzinho aqui, 83. E, pra mim, desde sempre, eu tenho 22 anos, desde que eu nasci. É poder formar ele, como eu disse, tá desde que eu era criança, e a gente já passou muita coisa junto, e hoje, infelizmente, ele tá aí, não pode andar, tá com os problemas, mas eu queria muito ver ele do jeito que ele era. Dizão, ali, duas pedras. Isso aqui é uma Kombi. Ih, agora eu vou... Isso aqui é do... é do pai da gente. Ah, essa Kombi aqui é... ela é da igreja, né? Então a gente usa ela pra fazer a obra, hein? Aí, tá na... tá no sufoco, mas tá aí também. E ele, olha, São Geraldo. Nossa, total, total. Cinco anos. Carrinho batalhador de sempre. O carro tá com a gente mais de 20 anos. É o amor do que tudo dá jeito. É verdade. Sem ele... Já passou por muitos assuntos faz jeito. A gente, olha, hoje ele deixou a gente a pé, hoje, tá? A gente tinha que empurrar ele. A gente teve que trazer esse carro. A Dudinha, a Dudinha, a minha filha aqui é especial, ela precisa muito... tem 14 anos, ela precisa muito... Ela precisa muito dessa ajuda. Ai, Jesus! É uma menina muito especial. A menina que só... Ela ama esse carro aí. O objetivo é... A gente conseguir uma ajuda pra gente reformar o Heure. E o Heure é a paixão da vida da gente. Ele tá com a gente há 20 anos. E assim, a gente tá pedindo ajuda pra consertar ele, porque a Dudinha é uma criança especial. E ela precisa muito. É a paixão da vida dela. Ela vai pra pai com... no carro. E assim, aonde que eu tô, essas cinco pessoas que são a bênção da minha vida, tão me ajudando, porque o Heure sempre dá defeito na rua. Mas ele é a nossa paixão. O telespectador, então, pode acompanhar toda essa energia, essa motivação. Parte também algumas histórias pessoais, de cada familiar. agora o telespectador já tem imagens de uma outra situação, de uma outra fase desse programa, que já é no outro dia, em que há centenas de pessoas revoltadas, porque não consegue entrar. houve uma convocação pela televisão, nos três municípios, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, para que telespectadores desse programa viessem ao estádio Eduardo Guine, e acompanhasse a gravação do programa. Só que, permitiram entrar mil pessoas, e em torno de mil e quinhentas pessoas, ficaram do lado de fora. claro que ocasionou revolta. A primeira revolta é em função do espaço que cabe essas duas mil e quinhentas pessoas com falga lá dentro. Essa é a primeira revolta. E a segunda revolta é que eles dizem que o apresentador os convocou sem falando de limites de entrada. Raul Maxuiana, qual é o clima nesse momento? Bom, Marconi, ânimos exaltados, temos crianças, adolescentes, pessoas já idosas aqui. Uma grande surpresa, uma surpresa de forma negativa, ou seja, foram barrados na entrada do estádio. Nós sabemos que o estádio tem uma estrutura que suporta um grande número de pessoas, a sua localização é de fácil acesso, mas o que se percebeu aqui foi uma falta de organização e de comunicação também às estruturas de nosso município, às entidades responsáveis pela segurança, como o corpo de bombeiros, polícia militar e até mesmo a OTRAN, em relação a esse evento. Então, algo que causou surpresa a todos, uma certa revolta, tendo em vista que houve, como você colocou a princípio, uma convocação dos municípios vizinhos, enfim, que todos viessem participar desse momento, que deveria ser um momento de alegria, de festa, de realização de sonhos. então se criou uma situação um pouco negativa em relação ao evento. Agora o telespectador acompanha as imagens e o público vai se manifestar. Vamos acompanhar dessa polêmica, desse tumulto, que na verdade nós temos, inclusive, moradores de Petrópolis, de Teresópolis, que saíram de madrugada com seus familiares em direção à cidade de Nova Friburgo para participar desse programa. Vamos então acompanhar, porque os ânimos realmente estão exaltados. a gente vai perder tempo, vergonha, vamos acabar esperando já. 29 horas. O convite de Teresópolis, a tráfrica, vem todo mundo ali, o pessoal desculpa, O pior é que ele acabou na televisão ontem, ele convidou todo mundo na televisão ontem, região de Serrano, região de Serrano, região de Ferro, para participar, e aí, nessa conversa. só avisaram que não podia entrar mil pessoas, agora está todo mundo aí lá de fora, esse é o maior vacino, entendeu? População friburguense não merece esse mal, já estou aqui mais de duas horas. É a mesma coisa que ele, mano. Tem muita gente aí dentro, tem 600 cabelos cirrando o Hulk e nada. Eu me entrei com respeito ao guarda, que pegou a mentira e quer não entrar por lá. Porque a Xuxa veio aí, houve 5 mil pessoas aí dentro. Se fosse um político, ele abriu o portão, mas todo mundo ir lá dentro para ganhar voto. Nós somos friburguenses, nós vota. Isso é uma pouca vergonha. O Flamengo encheu. Ele convidou todo mundo para a televisão. E agora? Ele convidou todo mundo vazio. Ele convidou o Flamengo para a televisão. Agora é o caso seguinte, galera, você deve ter avisado desde o início que eram 1.500 pessoas que iam entrar aqui. Porque senão todo mundo que está aqui fora não tinha vindo de manhã. Está entendendo? ficaram ao frio e ficaram aqui com o Otário com fome e com cento esperando aí. Está entendendo? Olha, a gente já está aqui desde 6 a 5 da manhã, meu amigo. Tem gente que dormiu na fila. É uma vergonha. É uma vergonha. Quando o Xuxa veio aqui, não teve nada disso. Porque estava todo mundo pagando, o Xuxa veio, né? todo mundo entrou. Não, não, já. Junte o botão. Não, não, já. Junte o botão. Não, não, já. Junte o botão. De graça. De graça. De graça. Entendeu? Nós entramos ali dela, não teve nada dela. Pois foi ele que nos aprovou. Bota toda a minha velha. Eu vou lá. 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 Olha, o estágio está vazio, povo do lado e fora. Absurdo. Eu vou lá. Eu vou lá. chamando o Corpo de Corveiros, melhorando a estrutura da produção e deixar esses telespectadores que amam esse programa a fim de que possam ter o direito legítimo de assistir a gravação. Afirmativo, Marconi. Interessante que existem muitas crianças, adolescentes que se sentiram aí meio que lesados nessa situação. Raul Maxuiano, o clima continua quente, o caldeirão está fervendo aí fora. coloque algumas pessoas que possam falar a respeito desse momento. Afirmativo, Marconi. Marconi. Eu vim aqui só pra te ver. Uma vergonha. Chama todo mundo na televisão. anunciar que a gravação vai começar às 9 horas da manhã. Essa fila enorme, cheia de crianças, pessoas deficientes, idosas, todo mundo nesse sol e nada, não existe, nada, nem o ar, nem o destoja nos portões e esse sol e as crianças aqui nesse sol danada. Capizinho. Eu tô aqui desde cedo, pra não conseguir entrar ontem, eu quero estar aí desde cedo, não sei nada, não tem nada. A gente tá aqui com um monte de lugar gravativo, a gente tá vendo lá atrás, a gente tá vendo uma alta, a gente tá vendo isso, não. Presta aí, eu tô nem de 8 horas na manhã. É que é isso que tá vendo? É que é isso que eu tô vendo. Pô, gente, é tipo, aí dentro cabem 5 mil pessoas e só tão deixando entrar mil, é sacanagem com os outros, olha aí, quanta fila que tem e o pessoal fica aqui nessa. Ele chamou a televisão, ele tinha que deixar todo mundo entrar, né? Ele tá deixando. É uma vergonha da propaganda na televisão, mas não fala a quantidade de pessoas que cabem. Acha que a população de Friburgo é a população otária, só porque a população é pobre. eles têm nojo de pobre? Deixa nós entrar, pô. Custa nada. Eles tão tudo lá, ó, lá pra dentro fazendo programa e a população aqui, ó, no sol, ó, suando, ó, vergonha. Você mora a hora? Olaria. Chegou aqui, ó. Eu cheguei aqui 8 horas. Fora, Globo! Mas, ó, é uma vergonha. Sua revolta é por quê? Porque entra a gente, ó, passa a gente aí, ó, toda hora na frente que é só porque tem conhecido aí dentro e a gente fica aqui no sol, mofano, vergonha. Ó, zero, pra vocês. Lá, ó, Luciano, Globo. Telespectador, então, vai acompanhando esse impasse. Esperamos que o bom senso possa prevalecer e esse público todo que está aqui fora seja respeitado e nisso ingresse para poder assistir a gravação desse programa de abrangência nacional. Bom, Marconi, nesse momento, né, houve um consenso e as pessoas que estavam aqui fora, né, centenas e centenas de pessoas, entre jovens, meninos, meninas, adolescentes, famílias inteiras de diferentes pontos aí da região serrana, começam a entrar no estádio Eduardo Guilherme para acompanhar, né, todo o desenrolar dessa gravação do programa. Agora o telespectador acompanha algumas imagens do nosso Motolink, as pessoas começam a se acomodar nas arquimancadas e o bom senso prevaleceu, Raul Maxuiano. Afirmativo, Marconi. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Calau 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522-958. Anote aí o nosso site, o nosso portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo. Nova Friburgo.